O que é o Plano Estratégico? De que maneira vai ser trabalhada essa estratégia de planejamento? Então, vemos o Plano Estratégico, o Tático e agora o Operacional. Quem vai operacionalizar esse Plano? Nada mais do que os órgãos oficiais de turismo. Citando o caso específico do Estado do Pará, a Paratul. Então, a Paratul tem diversos órgãos dentro da instituição que vão trabalhar todas essas determinações estipuladas no Plano Maior, no Plano Nacional Turístico. Ou seja, ela também terá sua parcela de contribuição para o desenvolvimento. Então, eu citei para vocês, eu mostrei de que maneira um plano pode ser trabalhado nesses três níveis, no Estratégico, no Tático e no Operacional. E penso que, nesse caso do turismo, ficou bem claro para vocês quais são essas gradações de um plano. Contudo, é interessante nós destacarmos que o planejamento estratégico, ele também, como sendo um processo sistêmico, ele compreende a definição da missão de valores da instituição ou do órgão, a análise da situação atual, a análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Quando a organização busca definir a sua missão, seus valores, o que ela está querendo demonstrar? Ela quer dar uma cara para a Z, ou seja, é a sua identidade. Ela identifica a sua razão de ser. Então, ela vai ser, ela vai buscar trabalhar, ela vai procurar desenvolver as suas atividades, tendo uma diretriz, que vai ser o seu perfil, a sua cara. Outra, essa análise da situação atual, nada mais é do que diagnosticar a situação real daquele órgão, daquela instituição, daquela empresa. Então, nada mais é do que a atuação da empresa em termos mercadológicos, financeiros, operacionais, tecnológicos e os próprios colaboradores. Quanto à análise do ambiente externo, como já vimos no ano anterior, o que é que envolve? Enquanto à questão política, legal, econômica, sociocultural, há toda a competitividade, aspectos de cune, fenômenos naturais. Como já dissemos anteriormente, tudo que acontece extra ou fora da organização, externo da organização, vai causar, sim, impactos ou positivos ou negativos. E aí nós, como já citamos em outras ocasiões, entra a inflação, os planos econômicos, os fenômenos sociais, culturais e os naturais, que hoje são em evidência, os ciclones, vulcões, maremotos, tsunamis, tudo isso dali, na medida que aquela localidade é afetada por esses fenômenos, podem ter certeza. A nossa organização também será. E, por fim, o quarto item é a análise do ambiente externo, que busca analisar, assim como, por exemplo, rápido, o nível de lealdade do pessoal, da tecnologia, do custo, quais são os pontos fortes e fracos da nossa organização. Percebam que, nesse caso aí, já é tudo o que se passa dentro da organização. Aquelas situações nas quais o administrador precisará ter competência e habilidade suficientes para resolver por conta de necessitar tomar decisões. Então, o planejamento estratégico, ele nada mais é, ele nada mais consiste do que nós saber para onde iria, o que que deve fazer para chegar lá, quanto vai custar e até quando deve-se conseguir. Para isso, é necessário que a organização, ela tenha os objetivos, os objetivos que me são muito bem clarificados. Os seis objetivos são os resultados ou metas para os quais todas as atividades organizacionais são direcionadas. Ou seja, a organização, ela precisa focar, ela precisa objetivar o que ela quer atingir. Então, se percebe que, se o objetivo da organização é produzir margem, vai desenvolver uma tarefa ou melhorar a sua posição no mercado, isso daí vai ter que fazer parte do plano estratégico da organização. E que esse objetivo, ele pode ser a longo, médio e curto prazo. É importante também, nós definirmos que, além dos objetivos, nós temos as metas. Vamos observar, então, qual a diferença entre objetivo e meta. A meta são os alvos a serem atingidos em curto prazo. Então, você tem uma meta, você precisa ter em mente, basicamente, a questão também quantitativa. Essa diferença entre um objetivo e uma meta. O objetivo é aquela situação que você pensa, planeja e busca alcançar. Enquanto que as metas, elas já são os objetivos transformados de forma quantificada. Elas são específicas, desafiadoras e realistas. Por exemplo, lembra que há pouco nós citamos o caso do Brasil em relação ao turismo? De que maneira nós poderíamos já identificar essas metas se nós considerarmos a questão do turismo local, regional? Como citamos há pouco, a Paratu é o órgão oficial de turismo. Ela tem objetivos e metas a alcançar. Por exemplo, a Paratu, ela pode estabelecer como meta para o ano de 2010, que serão trazidos, ou então motivados, a virem para cá, 100 mil visitantes. Percebam que os 100 mil que apareceriam, eles são quantificáveis, eles são contáveis. Essa é a diferença básica entre objetivo e meta. Porque na meta, além de ser curto prazo, você vai quantificar, você vai dar, você vai estabelecer em forma de números. Então, essa é uma agenda. Ela vê que para a cidade, para o Estado, no Pará, no caso, 100 mil novos visitantes. E a polícia?